E aí galera do Ultralight, beleza? Cheguei aqui no Maquiné, paraíso das Joanas, para mais uma pescarias em Ultralight. Vamos ver aí o que que sai nesse diazão aí. Isso! Tchau! 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 Aí olha! Haha! Show de Joaninha! Vamos pra água! Hoje a isquinha que deu o resultado aqui foi a Trulinoia, essa pretinha aqui, 3,5 gramas, é muito show essas iscas, eu já fiz vídeo com ela já, e essa pretinha aqui está uma água mais turva, choveu bastante aqui no Rio Grande do Sul esses dias, e foi ela que atraiu aí a Joana do vídeo aí. Fica como uma dica aí, Trulinoia modelo Beer King, essa aqui na cor preta, uma barriguinha laranja aqui, valeu galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, mais uma pescaria do Ultralight, tamo junto, quem curtiu deixa um like, se inscreve no canal, e vamos que vamos, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.